Vamos relembrar esse lito louvor da saudade da nossa querida Adna Santos e agora Adna Silva, né? Década de 80, esta obra não pode parar. Ó irmãos, Deus está convocando todo o seu exército A lutar contra as hostes do mal e todo o mal vencer Mas de posse da espada do espírito é vestido do poder do céu Vamos nós guerrear, cumprir o inferno confiando em Deus Irmãos, esta obra não pode parar Se não a fizermos, irmãos, quem fará? Há muitos dormindo sem se aperceber Que a hora é chegada Não vamos parar esta obra de Deus As almas famintas precisam de pão Se nós nos calarmos Até as pedras Clamarão E se nós não fizermos, vai levantar o teu povo Para fazer sacudir este mundo Com o seu poder Os enfermos receberão cura Paralíticos vão caminhar E se crermos com fé até mortos Vão ressuscitar Irmãos, esta obra não pode parar Se não a fizermos, irmãos, quem fará? Há muitos dormindo sem se aperceber Que a hora é chegada Não vamos parar Não vamos parar esta obra de Deus As almas famintas precisam de pão Se nós nos calarmos Até as pedras Clamarão Vamos fazer o íntimo Não fizermos Até as pedras Irão clamar As pedras Irão clamar Tchau